E aí galera, shift novamente na área, a gente vem com mais uma parte do FFA Série Pro 2000+. Entre jogadores da segunda partida, a gente vai cumprindo a definição agora dos turques pra cima ali. O jogador de godos vem limpando tudo que pode já na terceira hora dessa partida. Na primeira partida tivemos a vitória de japoneses e agora o player ali dos godos vai incluindo a base do top score da partida dos turques nessa série de free for all com players expert chineses. O jogador de japonês aqui de mongols já tem aqui toda a sua proteção como a gente confere. Nas suas relíquias ele tá preocupado, ele tem 6, 8, ele tem mais ou menos aqui pessoal umas 30 relíquias sob seu domínio, umas 25, 30 relíquias. O player ali da civilização dos mongols responsável por ter quebrado pelo menos alguns jogadores aqui na parte inferior do mapa. O player de turques vai morrendo contra o volume pesado dos godos ali. A gente vai cumprindo um volume violento de unidades que vai avançando o jogador da cor amarela frente ao jogador dos turques. Vamos analisando 3 horas e 5 mais uma partida dessa série galera que compõe mais de 10 games com várias horas de duração nesta parte de free for all. As regras são basicamente fair play, não podem ter 2x1, mapa de mish e FFA e também civilização randômicas. Alguns top players, SEO, Team, Daut e outros sob de japonês também estão participando galera dessa série em várias frentes. Vamos cumprindo 3 horas e 7 minutos, já tem um total de 5.200 kills. O jogador da cor verde ali chamado de Happy Girls. Temos HU com mais ou menos 3.100 kills. Vamos analisando todo o processo, quebra quebra aqui. Total vai avançando, soltando tudo que pode ali o jogador com a base dos turques. Vai tendo uma pegada pesada ali, 3 horas e 10. Vamos analisando todo o processo no mapa de mish. Mais um volume violento por enquanto. O player de turques impressionantemente é aguerrido, joga muito bem. De certa forma é talvez o melhor player aqui nessa composição dos turques. O cara comparado com o game anterior joga com muita habilidade. Ele vai tendo uma reposição muito atenuante ali no mapa. A gente vai analisando como é que a coisa vai fundo. Ele tem pelo menos as suas relíquias que vão dando suporte. Ele tem bastante madeira. Ele tem ali também bastante a questão dos canhões. Ele não trabalha com Spies. A gente vai cumprindo... Me parece que ele tem essa parte de Spies. Ele tem toda a base do seu adversário. Ele não desiste. Vamos cumprindo. Ele poderia largar aqui alguns champions para facilitar a vida dele no departamento de unidades militares. Ele fica ali numa reposição muito acentuada, acirrada na questão, como a gente confere, de genissários. Olha só. Vai quebrando todas as relíquias ali. 4, 5, 6 avios ali para consertar as relíquias no quesito de queda ali. Olha só a briga que é para ele manter de pé aquele negócio. Ele vai na raça tentando o que ele pode. Ele vai tendo que vender recurso toda hora para recuperar o seu gold. E ali o jogador da civilização dos Turks. Um cara que não larga o osso. Ele poderia tentar torre bombardo aqui, na minha opinião, defensiva. Mas o jogador ali de godos chamado de HU, o cara é pesado. Ele joga muito bem ali. Vai fazendo um volume violento. Já treinou quase 5.800 unidades o HU. Ele já perdeu 5.400 unidades. Ou seja, ele perdeu muito mais. O player de Turks treinou só 3.000. O player ali dos godos vai no volume total. Não quer conversa. Vai na ignorância. Vai numa quantidade do que qualidade, galera. Não vale qualidade dos godos. É quantidade mesmo. Olha a quantidade de coisa esquina. E que vai repondo uma reposição sem precedentes, galera. Nesse FFA ali por parte dos godos. O player dos mongols que se prepare, porque o bicho vai pegar ali. Vai ter que se preparar muito bem o jogador da civilização dos mongols. Ele já vai ali, inclusive, abrindo o mapa ali só. Todo preparadinho, organizado ali, pessoal. O player da civilização dos mongols, ele vai ter muita organização desse FFA. A 3 horas e 20. Continua ali fazendo todo o seu avanço de volume frontal. 240 de pop para o jogador chamado de Happy Gross. Um total de 313 para o HU. Happy, o jogador DM apenas views. Ele não tem ali nenhuma questão. Vai cair nos castelos ali dos turds, galera. Aos poucos os castelos começam ali a cair. Vai reduzir a questão ali de reposição. Ter atiradores. Deveria ele ter arquearias ali, o player dos tanques, para tentar refor também com atiradores, galera. Ele não poderia... Deveria de buscar mais atiradores, porque tem mais HP. Tem 44 de HP. Os atiradores normais ali, para ter um suporte melhorado contra o seu adversário. Ele poderia estar fazendo champions também. Mas ele está fazendo somente ali uma das frentes aqui, tentando aguentar, galera. Olha só a reposição. A pancadaria frontal dos turds. Eu nunca vi uma coluna de pólvora dessa. Olha a pancadaria de pólvora, galera. Impressionante dos turds. São 7 mil kills para ele. Não pode, talvez, não vencer a partida. Mas vai ter a maior quantidade de kills na partida. Com certeza ali, como a gente vai cumprindo. Olha lá o volume que vai agora mandando. O Oscar, Raul, vai mandando tudo que pode ali, pessoal. O volume dos godos é impressionante. O cara é... O osso duro, grirou ele. Vai fazendo ali agora toda a saída. Vai no volume ali, como pode. Poderia ter algumas torres bombardas. E que o player dos turds agora, aos poucos, começa a sofrer, galera. Começar a se definir esse game. Vamos cumprindo ali. 170 vai cada vez caindo. Está recuando cada vez mais. Os castelos que vão se gladiando. Vai acabando, galera. A hegemonia dos tanques nesse friporal. O cara foi aguerrido até onde pode nesse game. Olha ali as condições do seu adversário do Mafa de Mish. Ele vai, por enquanto, agora lá. Tentando 150 views. Os skirmes ali vão avançando. Tentando pegar o que pode, pessoal. Nesse FFA. A quantidade de coisa vai colocando ali todo em xeque. A base do jogador da civilização dos turcos. Vamos cumprindo como é que a coisa vai fluindo. Vai acontecendo. 140 de pop. Continua se organizando. Se gladiando. Skirmishers. Vai caindo as relíquias. As últimas. O seu adversário vai dominando elas no setor ali de coleta de gold. Por enquanto, 140 agora cada vez menor. O Turks pede de todo o seu castelo. Vai somente agora fazendo as arquearias. A mancada total. GG, galera. Bela partida por parte do jogador. H.U. E agora deu até a risadinha. GG, galera. Vitória do player da civilização dos mongols. Desistência por parte do H.U. Ficando com o segundo lugar. Nem tentou. Ele já entendeu que o player dos mongols. Estava praticamente em uma situação imbatível. Finalizando, galera. Mais uma série de FFA. 3 horas e 29. Bela partida. O grande diferencial mesmo foi aqui. A decisão de matar e desistir. Bem sacada do H.U. Mas na minha opinião, ele poderia soltar Mango Daz aqui em mongols. Mas não tinha, galera. O jogador de mongols praticamente definiu a conta. Vamos cumprir o fechamento dessa partida. Mais kills ali para o jogador da cor verde. Mais economia gold para o Hans-DM. E mais gold para ele. A gente confere então o próximo vídeo na série. Então é isso aí. Se você gostou, comentem, dêem o like. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Obrigado.